O prédio do Congresso Nacional foi iluminado de azul em apoio ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de abril. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas como forma de alertar para a realidade vivida pela pessoa do espectro autista. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que costuma surgir durante os dois primeiros anos de vida como resultado de uma desordem neurológica que afeta o funcionamento do cérebro. Ele prejudica o desenvolvimento do indivíduo em sua interação social e habilidades de comunicação. Pessoas autistas podem ter epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, o nível intelectual varia muito de um caso para outro, indo da deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas. A campanha foi instituída para que o tratamento comece cedo, envolvendo uma equipe multidisciplinar de médicos a fonoaudiólogos. Nós precisamos realmente, além de falarmos da existência das pessoas com transtorno do espectro autista, que é conscientizar, e por isso que esta data do dia 2 de abril é muito importante, nós precisamos ter um diagnóstico precoce, para que a gente possa garantir, então, o tratamento precoce. E as políticas públicas, ou seja, os equipamentos públicos, as escolas, as nossas praças, o nosso comércio, precisam estar preparados para receber, ou seja, o lugar de quem tem o transtorno do espectro autista é o lugar que ele desejar. Se ele quiser ir à praia, à missa, ao cinema, brincar na praça, ir no comércio, ele tem que ter esse direito garantido.